Esse lugar é especial demais, né? Eu tô aqui no Ecology Residencial Itatiba, a menos de uma hora de São Paulo, pra falar pra você que você pode e deve construir a sua casa aqui. Vem conhecer loteamento fechado com terrenos residenciais de 400 metros quadrados e comerciais a partir de 800 metros quadrados. E agora também duas casas modelos construídas pra vender. Infraestrutura completa, internet de fibra ótica, ideal pro dia de home office, portaria 24 horas, sistema de segurança eletrônico com 96 câmeras inteligentes e um lazer completo. Piscina, campo de futebol, quadra de tênis, praça de piquenique, mais de 50 casas em construção. E pra você que fecha negócio, já vai poder usar as dependências nos finais de semana. Agora preço. Terrenos residenciais a partir de 185 mil reais. Entrada 10% e o saldo em até 120 meses direto com a ITV Urbanismo. Quer já comprar a casa? Ela está à venda por 950 mil reais. Fechou o negócio ITBI registro grátis. Aqui na rodovia Romil do Prado, quilômetro 13 e meio, ITATIBA. E a gente no WhatsApp, 97542 5088. Vem!